A gente viu ali, né, acabou que aconteceu uma pequena confusão na arquibancada, depois dessa apuração que consagrou o bicampeonato da União da Ilha da Magia, a comemoração, ela deu lugar a esse tumulto mesmo, a essa manifestação nada plausível. A Susan Randrigues traz os detalhes pra gente, direto da nossa redação integrada. Por favor, Susan, bem-vinda e boa tarde. A gente acompanhou, né, Kelly, que ainda durante a apuração os ânimos estavam exaltados, precisou ali de uma rápida ação, mas que foi controlada. Uma boa tarde pra você e pra quem nos acompanha. Foi só depois, então, do anúncio da Campeã do Carnaval de Florianópolis, o bicampeonato da União da Ilha da Magia, que a confusão de fato começou. Quando as torcidas saíram do Complexo Negro Querido, voltaram a se enfrentar, trocando ofensas. Inclusive, a ocorrência foi registrada por parte da Unidos da Colônia, afirmando, inclusive, que uma integrante teria sido vítima de racismo. Durante essa confusão ali na saída do Complexo Negro Querido, a PM, a Polícia Militar de Santa Catarina, precisou intervir pra conseguir controlar a situação. Depois da repercussão desse caso, as duas escolas, tanto a Unidos da Colônia quanto a União da Ilha da Magia, se manifestaram por meio de nota. Vamos primeiro acompanhar o que a Unidos da Colônia informou na nota. Eles repudiaram qualquer tipo de violência, falaram que desconhecem qualquer tipo de agressão física, repudiando, então, novamente a violência, e confirmaram que, depois do resultado, realmente os ânimos estavam exaltados. Nessa nota, a Unidos da Colônia afirma, então, que a integrante sofreu o ato de racismo no momento ali em que eles estavam saindo. Já de acordo com a informação da nota, a integrante lesada buscou os órgãos competentes, registrando, então, o boletim de ocorrência. Por parte da União da Ilha da Magia, também foi feita uma nota se manifestando. Eles negaram essa ofensa, negaram o racismo, afirmaram que o presidente da escola, o Rafael Brás, ele foi agredido fisicamente, repudiaram também qualquer tipo de violência, e falaram que estão avaliando a situação. A Liga das Escolas de Samba de Florianópolis, também, por meio de nota, informou que está ciente de todos os acontecimentos. Eles estão analisando essa situação para, então, tomar uma decisão a respeito de tudo isso. Claro que a gente segue acompanhando, Kelly. Estamos em contato com as duas escolas e também com a Liesp. E a qualquer nova atualização, voltamos aqui no Balanço Geral. Vamos lá.